Que coisa linda, meninos, aquaresmeira florida, chapéu de couro vocês conhecem? Bom para os rins, para fazer chá. Raíssa, eu posso te ajudar de alguma forma? Quando a gente encontra um animal silvestre assim, precisando de socorro, a gente tem que entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente ou com a CEMAD. Mas como a gente está dentro do parque, a gente fala com o pessoal da ICMBio, que eles encaminham um atendimento. Seu celular está dando sinal para ligar lá para a gente? Estamos sem sinal de telefone. O que será que aconteceu com ele? Estou me perguntando a mesma coisa, mas para mim isso tem cara de animal doméstico. Geralmente os lobos pegam doenças transmitidas pelos cães. Quando os cães e os gatos estão fora do seu ambiente doméstico, a gente chama de EI. EI? É, espécies exóticas invasoras. São animais e plantas inseridas pelo ser humano em um ambiente diferente do seu original. Aí provocam graves desequilíbrios, gerando impacto negativo nas espécies nativas. Eu vou voltar lá para a portaria. Vocês ficam aqui enquanto eu vou lá? Obrigada, gente. Já volto. Faz uma semana, na última lua cheia, aconteceu uma grande caçada aqui no parque. Um grupo de cachorros da vila veio contudo perseguindo minha presa, um viado. Devia ter algum cachorro doente na matilha. As capivaras já se mudaram. Nós não podemos mais perder a área de vida. Você é uma guardiã da chapada e tem o dever de ensinar a importância da preservação tanto para os turistas quanto para os moradores. Nós precisamos de você. Nossa, ele teve muita sorte de ter caído no meio da trilha. Não ia sobreviver sem atendimento. A parvovirose e outras doenças dos cães se espalham na população de lobos guarás. O parque tem notificado também muita morte de animal silvestre por conta da perseguição dos cachorros. Esses dias encontraram um viado morto. O que a gente faz para melhorar isso? Tanta coisa! Acho que o mais importante é entender que o cachorro nunca deve estar solto no cerrado. Para quem tem casa aqui, precisa deixar cercado e o tutor precisa aprender que é função dele ficar de olho no cachorro e no gato. O que eu tenho visto por aí é cachorro solto no cerrado e gato deixando presentinho para os responsáveis, pássaro, roedor e répteis mortos. A pessoa não entende que até um cocô pode ser uma ameaça para nós, animais silvestres. Verdade! A guarda responsável é a única solução. Manter as vacinas atualizadas anualmente, participar das campanhas de castração, vacinação, castrar os machos também. Muita confusão acontece por causa de macho atrás de fêmea no cio. E passear só se for de coleira. A lista é grande, hein? Sim, é um compromisso mesmo. Limitar os animais domésticos ao lar, manter eles saudáveis, bem alimentados. Isso vai fazer com que diminua as perseguições, a competição, a transmissão de doença e aí não vai alterar o hábito dos animais silvestres. Pois é, se tem alguém que precisa mudar os hábitos, são os seres humanos. Não adianta dizer que ama o cerrado e contribuir com o impacto. Se todo mundo fizer sua parte e ajudar quem não consegue, dá para deixar a natureza regenerar. Imagina, voltar a ter mais cachorro-vinagre, tatu-canastra. Animais domésticos não podem viver como animais silvestres. Mas você já sabe disso, né? Agora é ensinar para o máximo de pessoas que conseguir. Apoio Legenda Adriana Zanotto